João Ariel Briaco de Souza, tenho 54 anos, sou cirurgião dentista e trabalho há 31 anos no consultório, já fui professor de faculdade, professor de pós-graduação e agora só estou no consultório. Então, os primeiros sintomas, eu fazia muito exercício, então corria uma média de 30 km por semana, fazia academia de domingo a domingo, era super magrinho e tal, e um dia na academia eu estava fazendo um agachamento com peso e senti uma dor muito forte no quadril do lado esquerdo. E aí ficou, eu terminei o treino mais devagar e à noite eu estava mancando com muita dor. Isso foi dia 11 de junho de 2019. No dia seguinte eu falei assim, vou no pronto-socorro, vamos ver. Fui no pronto-socorro, um ortopedista me atendeu, ele falou assim, vou pedir uma ressonância para você e ver, mas eu estou achando que é um músculo piriforme, que era um músculo do glúteo que estava doendo. Aí tá, obrigado, me deu um corticoide lá na hora, um remédio e fui fazer o exame. E aí comecei a consultar o ortopedista, e consultei um ortopedista, eu estava super atlético, exercício, ele olhava, ah, é o músculo piriforme do glúteo, você fez o exercício X. Aí eu falei, ah tá, toma anti-inflamatório, faz isso. Passou uns 10 dias, continuei com dor e ainda mancando. Eu falei assim, não pode ser um músculo que ainda tá. Aí fui no neurocirurgião. Esse neurocirurgião, é a mesma história, olhando a mesma ressonância. Aí passou 15, 20 dias, eu fui em outro ortopedista. Ah, precisa fazer fisioterapia, porque, ah, é o músculo. Eu falei, esses caras, acho que não sabem nada, porque eu tô sentindo a dor e músculo, não ia doer tanto tempo. Não fiz nenhuma coisa muito, né? E aí foi passando, eu falei, eu não vou fazer fisioterapia nada. Fui em outro neurocirurgião. Ah, não, é o músculo, vai fazer fisioterapia. Aí um dia eu falei, ah, vou no fisiatra. Fui no fisiatra. Só que quando eu cheguei no consultório do fisiatra, eu não conseguia andar, não conseguia subir as escadas do prédio. E eu cheguei lá praticamente... Aí ele fez infiltração, fez um monte de coisa. Aí eu peorei. Fiquei três dias que eu não saía da cama e não conseguia andar de dor. E eu falava assim, não, não pode, não é. Isso daí não é, é alguma coisa. Bom, eu fui nos oito médicos até... E aí eu acabei indo num médico que me indicaram que era ortopedista do esporte. Então, sabe aquela atleta, Laís de Souza, que ficou tetraplégica? O pai desse médico atende essa atleta. E eu fui lá, tal... Ele levou a mesma ressonância, ele olhou e falou, hum, você tá com alguma coisa aí, parece um hemangioma, alguma coisa. Eu vou te pedir uma outra ressonância mais específica. Aí pedi uma outra, eu fiz. Aí depois a dor, tudo tinha melhorado. Aí eu falei assim, ah, nem vou no médico, já fui em oito, não vou. Aí um amigo falou pra mim, ah, vai, você já não pagou a consulta? Vai no retorno e leva o exame, já tá pronto. Aí quando eu cheguei lá, você entrega o exame na recepção. Depois de uns 20 minutos, ele me chamou. Olha, eu vou ser direto e reto com você. Você é profissional da saúde, você entende e você tá com câncer. Assim, papum. Eu falei, hã? Não, ó, você tá com câncer, eu não sei se é um mieloma, se é um linfoma, se... É alguma coisa. Então a gente já sai, eu já vou te pedir um monte de exame e tal, pe, 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 pe. E você vai fazer isso, isso, isso? Nós já vamos te internar pra fazer uma biópsia? Hã? Aí eu fiquei... Aí eu tava sozinho, ele já me mandou pra uma sala de uma outra moça, pra já agendar o... O... A biópsia no hospital. A gente agenda pra daqui dois dias. Eu falei, oi? Assim, fui em oito. Todo mundo, ah, de repente, né? Você fala assim, será que um só acertou e os outros todos? Aí eu tenho uns amigos médicos, liguei pra um amigo e falei, ó, me dá uma indicação de um ortopedista, porque o cara falou isso, isso, isso. E eu tava sozinho no consultório, né, do médico. E o meu consultório desse médico é três quarteirões. Aí eu voltei a pé que eu demorei esses três quarteirões, acho que uns quarenta minutos para andar. E... Falei assim, ah, vou consultar outro. Aí que ele me indicou um oncologista ortopedista. E aí eu fui, ele confirmou tudo, e me indicou pro hematologista que eu trato até hoje, né? Eu fiz a biópsia, fiz um PET, fiz a biópsia lá na... Ah, com sedação, que foi com tomografia. E na hora ele já tirou, já fez a lâmina e já... E já deu. E eletroforese de proteína. E aí o médico, ele controla o meu mieloma pelo cadeias leves e livres. Eu comecei com o Revlimid, então eu tive que entrar com uma ação, contratar um advogado. Eu tava fora do país, eu fiquei sabendo uns dias antes de eu voltar pra cá. Então tive contrato advogado, foi tudo pelo WhatsApp, pra pedir autorização, porque o convênio... Acho que tinha na ANS, mas o convênio não liberava. E o remédio é baratinho, né? E aí, contratei advogado, então quando eu cheguei de viagem eu comecei a usar o Revlimid. E eu fiz um... Foi acho que uns dois meses que eu usei o Revlimid. Duas ou três caixas. Foi outubro, novembro. Em dezembro, o médico começou com o Daratumumab e o Dexametasona. E aí eu fiquei com esse tratamento, essa segunda classe, até março, fevereiro, março de 2020. E aí a cadeia leve estava abaixando o nível, mas não estava abaixando como ele esperava. E aí ele falou assim, ah, vamos ver o transplante. Aí em abril de 2020 que eu comecei a ir fazer os exames pro transplante e internei em maio de 2020. A pandemia fechou tudo em março e eu fui pro hospital em acho que 10 de maio, 12 de maio de 2020 e saí no final de junho. Foram 35 dias internado. E ainda sozinho porque não podia ter acompanhante nessa época. Eu usei dois quimioterápicos. Então, com o catéter aqui e tal e foram seis dias acho que de quimioterapia, depois um dia de descanso e aí foi a infusão das células. No começo, estava tudo bem, eu só perguntava para a enfermeira, meu cabelo vai cair? Como que eu vou ficar? Aí ela assim, vai cair, mas todo dia eu acordava, eu ficava puxando o cabelo para saber se ia cair, se já estava caindo. Mas ele ficou, demorou uns sete, oito dias depois da infusão para começar a cair o cabelo. É assim, o transplante foi bom. Eu fiquei alguns dias bem mal pós-transplante, sem vontade de comer, sem vontade de falar, sem vontade de assistir televisão. Então, assim, os enfermeiros foram ótimos. Às vezes eu chegava para o enfermeiro e falava assim, nossa, eu vou sobreviver até amanhã porque você não conhece nada. Até ele falou, não, calma, que tudo é uma... Mas para mim era tudo novo, né? Tudo aquilo diferente, estava sozinho, não tinha ninguém. Tinha uma psicóloga que ia umas duas vezes por semana para conversar. Mas assim, depois de uns dias eu tinha que ter ajuda para tomar banho e tal. E assim, fiquei 35 dias, saí, saí fraquinha, fiquei um mês em casa e depois foi aos pouquinhos restabelecendo. Julho, agosto, setembro eu voltei a fazer um outro tratamento. Por quê? O meu transplante, o que o médico esperava que as cadeias leves fossem diminuir muito, não diminuiu. Então assim, o transplante ajudou, mas não resolveu totalmente. O hematologista fala que é um mieloma mais complexo. Então, por isso que cada pessoa tem o seu tratamento, os seus efeitos, né? E o meu, o nível que tinha que baixar das cadeias leves, não baixou tudo que ele esperava. Aí em setembro eu comecei outra classe de medicamentos, setembro de 2020, que foi o carfizolmib, o daratumumab e o dexametasona. Então eu ficava no hospital umas seis, sete horas tomando medicação. Então, e aí setembro, outubro, novembro eu comecei a fazer esse tratamento. Em novembro, eu ia toda sexta-feira para o hospital, ficava lá umas seis, sete horas. As enfermeiras já, é tudo amiga que você parece que tem 20 anos de amizade. E naquele dia, uma paciente levou um bolo. Ah, eu comia no hospital. Ah, você quer um pedaço? Eu pensei, ah, paciente é oncológico, ela deve ser limpinha, né? Fazer o bolo e tal. Comi um pedaço de bolo. Fui para casa, terminei e tal. Comi umas coisinhas no hospital. E aí, eu adoro pizza de cinco queijos. E fazia um tempão que eu não comia. Aí pedi uma pizza de cinco queijos. E comi uns dois pedaços aquele dia. Quando foi de madrugada, aí comecei a passar mal. Comecei a ter diarreia, vômito, diarreia, vômito, diarreia, vômito. E foi a noite inteira assim. Quando foi seis da manhã, eu estava caído no corredor, assim, sem reação nenhuma. Minha mãe escutou um barulho e eu estava ali, pelado, todo sujo e caído. Aí pronto, já chamaram uma prima que mora perto, me levaram para o hospital. Cheguei no hospital com a pressão cinco por dois. Tive um choque séptico e estava com uma infecção no corpo todo. Foram uns quatro médicos, um monte de enfermeiro, pegando o dedo, o pé, cortando camiseta. Aí fui para a UTI. Fiquei cinco dias na UTI e depois mais uns quinze dias para combater essa infecção. E começou com o daratumumab e o dexametasono. Mas essas cadeias leves ainda não estavam diminuindo no número. Então assim, quando eu descobri o tratamento, ela estava num número de 3.200. E tinha que chegar no 2. Então tudo isso foi bem pouquinho essa... E aí estava vindo uma droga, um medicamento novo aqui para o Brasil. E que eles iam fazer uma pesquisa clínica na Beneficência Portuguesa. E com a doutora Vânia Hungria. E ela estava na Santa Casa e tal. E eu tinha feito o transplante na BP. E a minha cunhada é médica, que conhecia um médico oncologista na BP. Ah, então vamos fazer o... Você não quer entrar nessa pesquisa clínica? Eu falei, ah, vamos entrar, né? Eu tinha lido esse medicamento, já tinha sido aprovado nos Estados Unidos. Em 2021 eu fiz todos os exames, tem um protocolo que você tem que estar ali dentro dos parâmetros para poder entrar na pesquisa. Eu fiquei assim, ah, eu vou ser uma cobaia e tal. Eu falei assim, não, eu não vou ser cobaia. É um medicamento que eles estão testando, é uma coisa boa, já foi aprovado em outro país. Então, vamos lá. E aí eu comecei em abril de 2020 a usar o Belantumab e Mafodontina. O nome é bem diferente, né? Era uma meia hora só, eu tomava um anti-histamínico antes e depois o medicamento meia hora, porque é peso, quilo, né? E fiquei bem, tem alguns efeitos colaterais, como todos os medicamentos, né? Esse medicamento, ele resseca muito a pele e resseca o olho. Eu já cheguei a ficar uns cinco meses sem tomar medicação, porque ela estava agindo no corpo. E assim, a imunidade está mais baixa, ele abaixa muito a plaqueta. Então, eu só posso receber a medicação se a plaqueta estiver acima de 50 mil e o olho estiver bom. Então, se um dos dois não tiverem, não recebe. Mas assim, eu estou feliz, fiquei contente com a pesquisa. No começo eu fiquei desesperado por causa do olho, mas aí depois você vai aprendendo a conviver com tudo isso, com a medicação. O primeiro dia que eu fui no oncologista, que o doutor Auro, eu cheguei com uma cara de cemitério, né? Estava ali com aquele diagnóstico de uns 20 dias atrás. E ele atendia no H-Core e tinha uma senhorinha na sala de espera. Ela devia ter uns 90 anos, senhorinha lá na sala de espera. E todo mundo que entrava, ela brincava, conversava. Até chegou uma paciente com umas sacolas. Ai, onde você foi? Ai, não, eu fui comprar. Ai, eu preciso comprar presente pra minha neta. Aí eu ficava olhando e falei, mas por que essa velha tá pulando tanto aqui, né? Tá toda feliz, serelepe, no consultório do oncologista, né? Que eu imaginava, assim, eu tava com aquela cara de triste. Aí eu entrei na consulta, conversei com ele, ele explicou as coisas. A primeira coisa que eu perguntei pra ele, eu falei assim, ah, o ano que vem eu posso correr? Ele falou, ah, o ano que vem é bem longo. Mas, acho que ele não quis falar, você não pode mais correr, né? E aí eu fiquei, perguntei umas coisas de tratamento, né? A gente não sabe nada. Ele falou assim, você viu aquela senhorinha que tá lá fora? Eu não lembro mais o nome dela. Eu falei, vi, tava toda feliz. Ele falou, então, ela tem mieloma há 20 anos. Imagina como era o tratamento há 20 anos e ela tá aí, ela não tá bem. Eu falei, tá ótima, tá melhor que eu. Então, você tá começando o tratamento agora, tem muito medicamento novo. Toda hora tá aparecendo pesquisa, medicamento. E toda vez, quando eu, às vezes eu fico chateado, eu fico deprimido, eu penso nela. E eu falo assim, olha lá, se há 20 anos atrás e ela tá aqui até hoje, então, o... Essas coisas que vão fazendo a gente ir pra frente, né? Então, além de todos os medicamentos que eu já tomei e que eu tô tomando hoje, desde 2019 eu tomo Desonumab, que é um remédio pra ajudar a fortificar o osso. Então, eu uso cálcio vioral e essa injeção subcutânea todo mês pra... Porque o osso tá super fraco, né? Então, eu tenho umas lesões na coluna, tenho lesão no quadril e... Tá indo, agora eu vou fazer uns exames, tudo pra ir acompanhando. O que eu gostaria de passar, assim, pra pessoa que tá descobrindo, não se desesperar. É... Tem vida após a descoberta. A gente fica chateado, muda um monte de coisa. É... Não adianta ficar desesperado. Eu acho que, assim, o importante é confiar no médico, no que ele tá te propondo de tratamento. Não se deixar bater, seguir o tratamento, vai ter altos e baixos, isso é normal. Então, assim, seguir o tratamento, confiar em Deus, ter fé, ter resiliência e... e trabalhar bem a mente pra... pra seguir em frente. Tchau, tchau.